Nós estamos no começo da cidade de Cabral, a nossa primeira praia, que é a Praia de Coroa Vermelha, pelo qual o Cabral desembarcou com as suas embarcações no dia 26 de abril, aonde foi celebrada a primeira missa do Brasil, através do Ferrico Ibra. Bom, nós estamos aqui, que lugar que nós estamos, meu amigo? Nós estamos no começo da cidade de Cabral, a nossa primeira praia, que é a Praia de Coroa Vermelha, pelo qual o Cabral desembarcou com as suas embarcações no dia 26 de abril, aonde foi celebrada a primeira missa do Brasil, através do Ferrico Imbra. Ferrico Imbra, então aqui é um monumento... Isso é uma homenagem à réplica da primeira missa do país, que foi no dia 26 de abril, como disse o senhor. 26 de abril de 1500. Esse é o Peruvaz, que escreveu a carta. Qual? O Peruvaz é qual? Esse aqui é o Peruvaz. Essa figura de Peruvaz, tá. Aqui ele é o Cabral, o Barbuso, eu tirei minha barba, porque esse parece um Lula, mas é sangue bom. Isso aí. Esse é o Marielo Simão, o que gritou terra à vista. Ah, é? É, o Marielo Simão. O Marielo Simão, que gritou terra à vista. Terra à vista. Chegaram-se 13 embarcações na direção de Curumbau, porque foi avistado o Monte Pascal. O Monte Pascal você é visto, você só enxerga ele através do mar em Curumbau. Por isso que ele chegou lá, desceu aqui em Coroa Vermelha, com 12 embarcações. O aqui Cabral veio e chamou-se Nova Esperança, certo? A embarcação que Cabral veio. E cada um tinha um nome, cada um tinha um capitão. Quantas embarcações tinha? Saiu no dia 13 de março de Portugal, 13 embarcações, 10 no capitalismo, 3 caravelas. Não se perdeu em Alto Mar. E aí Cabral veio e chamou-se Nova Esperança. Nova Esperança. A que se perdeu nunca mais foi encontrada, não? Alguns contam que houve uma tempestade em Alto Mar e ela saiu da rota. Mas para mim, como os marinheiros que vieram para cá, eram ex-degradados de Portugal, na minha opinião, houve um motivo dentro das caravelas e mandaram o capitão mudar o curso. Mudar o curso, né? Sim, exatamente. Quem está celebrando ali a missa é o... Onde o senhor é o Ferri Coimbra. Ferri Coimbra. Amém. Ah, tá. O Ferri que vem aqui na caixão. Tá certo, né? Ali, Ferri, Henrique Coimbra ali, tá certo. O Ferri aqui faz parte do Portal de Cabralha, que é assunto da Secretaria de Assuntos Indígenas. Tá, e seu nome? Como é que é? Meu nome é Wagner Edmundo Marques Nunes, mas eu sou conhecido aqui na região como Cabral. Certo? Meu Cabral da Fé dos 500 anos conta a história de Cabralha, de Trancoso, a Real da Ajuda. Eu sou um guia local, em outras palavras. É, né? Mas você é o quê? Funcionário da prefeitura? Faz isso por conta própria? Não, isso é conta própria mesmo. Ah, é? É conta própria mesmo. Mas como é que você sobrevive, rapaz? É através... Através de... Como é que se diz? De algumas dedicações que vêm através do turista. Ah, tá. Entendi. Isso aqui... Esse padre aqui está deitado? O que que é? Não, esse aqui veio de gaiato no navio. É, veio de gaiato. Veio de gaiato e tal. Mas o Ferri Coimbra, o que tem na carta, foi o único padre que cita. Na carta, é o Ferri Coimbra. Então, o Ferri Coimbra está celebrando a missa. Esse aqui é Pedro Alves de Cabral. Esse aqui... Esse é o marinheiro Simão Criquitou Terra Vista. Terra Vista. E esse é o que escreveu a carta o meu amigo Pedro Vaz de Caminha. Caminha. Já dizia Pedro Vaz, a Bahia é boa demais. Né, Pedro Vaz? É, tá certo. Conversando aí com Pedro Vaz. Tá bom, meu amigo. Fica à vontade. E lá é o quê? Dos índios? Lá é os índios Tupi-Guarani. E não eram os pataxóis que estavam aqui na época, tá? Eram os Tupi-Guarani. Porque os pataxóis não são daqui. Eles vieram da Amazonas, tá? Ah, vieram pra... Depois, né? Então, você tem pataxóis no Espírito Santo, pataxóis no Minas Gerais e pataxóis na Bahia. Mas não são originários daqui? Não, não. Vieram da Amazonas. Os que estavam aqui são os Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Então, ali é a reprodução dos Tupi-Guarani, né? Tá certo, meu companheiro. Falou. Seu nome mesmo, como é que é? Láguia de Mudo Marques Nunes. Eu sou conhecido como Cabral. Você nasceu onde? Nasci em Salvador, Tupi-Piri-Piri. E tá há quantos anos aqui? Eu moro aqui há 25 anos. Tá, fazendo a reportagem aqui pro canal do YouTube. Canal Clério Borges no YouTube. Entendeu? No YouTube também, tá? Aqui, ó. Tá até a TV Sul aqui da Bahia também. E eu fico assim porque o Cabral era dedo duro. É dedo duro? É dedo duro. Aqui é uma aldeia indígena aí? É aquele eu fiz o cacique, meu amigo. É barriga. É tímido que é isso, mas é gente boa. Tá bom, tá. É isso. É um das lindas também. Isso, que bom, que maravilha. Então, nós temos aqui o pessoal aqui muito bem. Então, fizemos essa filmagem aqui hoje, em pleno verão 2009, aqui nessa parte do Monumento Histórico. E fomos atendidos pelo nosso amigo aqui, Cabral, né? Cabral Genérico. É, Genérico. Canal Clério Borges. Clério Borges no YouTube. www.youtube.com.br Clério Borges. Fala seu nome. De onde você é? Carla Cleve de Vitória, de Rio de Janeiro. Vitória? Nós somos de Vitória também. Genérico, Anel e Vitória. Anota aí. Nós somos da Serra. Rússia, Leonel. É? Vai lá, ó. Anota aí. Clério Borges. Clério Borges da Serra. Escritor da Serra. História da Serra. Tá? Clério Borges. www.clérioborges.com.br Tá bom? Vê lá, Vitória aí. Com as capixaba aqui. Viu as capixaba? Viu? Viu aqui. Vitória também. Que lugar de Vitória você é? Santa Tereza. Santa Tereza? Santa Tereza. O bairro de Santa Tereza e Vitória, né? Tá certo, então. Tá bom, pessoal. Canal Clério Borges. É no YouTube. Youtube.com.br Clério Borges. Entendeu? Tem mais de 200 vídeos lá. Aí você tem que botar aqui. Monumento de Cabral e tal. Aí vocês vão ver. Tá bom? Tá bom, meu amigo. Tá certo, então. Então tá feito. Tá bom. Tá feito, então, aqui. Encontramos as capixabas aqui também, né? E estamos aqui. Tudo bem. Muito bem. Quem? Você? Tá. Então você é dos temiminós, temiminós lá da serra. Tchau, tchau. Dá tchau aí pro pessoal. Dá tchau, tchau, tchau índiozinho. Tchau aí. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL